Cartão de crédito American Express The Platinum Card, o TPC, será que esse cartão tem realmente limite infinito? Você pode comprar um carro, um avião, uma casa, consigo fazer o que eu quiser com esse cartão de crédito? Olha, isso aí, muitas pessoas passam a informação errada e não é assim que funciona, tá? Então nesse vídeo eu vou te falar um pouco mais sobre o cartão American Express, sobre o limite dele, se ele é um limite infinito ou não, vou explicar como que funciona esse detalhe, que é muito importante para você não pedir o cartão, achar que vai conseguir passar um valor de 20, 30 mil ali e ser bloqueado, ser travado, beleza? Então fica até o final que eu vou te explicar direito. Se você não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, sou criador aqui do Brother Investidor, trazendo conteúdo de investimentos, milhas aéreas e cartões de crédito. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal e bora lá. Bom, esse cartão de crédito, quando você pede ele e aparece no aplicativo, ele fica com uma informação que muitas pessoas acham que esse cartão de crédito tem um limite infinito, ele fica sem limite pré-estabelecido, tá? Só que isso aí, até pelo, se for ver escrito, né, sem limite pré-estabelecido, você pensar, eu posso comprar um avião que vai passar, posso comprar um carro de 40 mil que vai passar. Então, depende, tá? Depende, por quê? Não quer dizer que é sem limite pré-estabelecido que você tem um limite infinito, tá? Eles têm uma base, que em cima dessa base, pelo menos o Bradesco é assim, vou falar sobre o do Bradesco, eu não sei como funciona no Santander, mas eu acredito que funciona a mesma coisa, porque esse regulamento é da Amex, tá? Então, acredito que no Santander vai ser a mesma coisa, não tem nenhum erro, tá? Então, eu vou te falar a minha experiência com o cartão, vou mostrar para vocês aqui no aplicativo do Bradesco como que está o meu limite aqui e eu não consegui passar mais compras, tá? Travou. Então, já adianto que não é limite infinito. Então, eu tenho dois cartões do Bradesco, tá? Vou até mostrar para vocês aqui. Eu tenho o Elan King, o Dynas Club e eu tenho o América Express, o The Platinum Card, mais conhecido como TPC, tá? Vou mostrar para vocês como que ficam os limites aqui no cartão de crédito. Cada um fica de um jeito, tá? Então, vamos começar pelo Dynas primeiro. Olha para você ver o Dynas, ele mostra aqui, ó. Você pode ver que ele está no meu nome, disponível para compra. Eu só tenho R$71,96. Eu tenho um limite total de R$60 mil e eu tenho um limite total de saque de R$15 mil, tá? Então, você pode ver que meu limite aqui no Dynas, ele aparece normal. R$60 mil, bonitinho, quanto que eu tenho utilizado, quanto que eu tenho livre. O Dynas, ele fica lindinho para a gente aqui, totalmente informativo. Já o América Express, o TPC, o Green ou o Gold, todos também vão ficar assim, tá? Quer ver? Eu vou vir em outros cartões e eu vou acessar o The Platinum Card. Acessei. Olha para você ver como que fica aqui, tá? Fica lá, sem limite, pré-estabelecido. Então, Jonas, se você quiser ir ali e comprar um Gold de R$90 mil no crédito, você consegue? Não consigo, tá, gente? Isso aqui não quer dizer que é um limite infinito. A América Express, ela tem uma liberação de crédito muito com relacionamento e através de seu padrão de consumo. Se você é uma pessoa que usa muito, consome muito, eles vão aumentar e vão até liberar mais limite para vocês. Só que se você não usa muito, vai manter o limite padrão do cartão. Jonas, mas como que eu sei qual que é o limite do meu cartão de crédito? Tá vendo esse valor aqui, ó? Limite total de saque, R$8 mil? A conta é básica, tá? É só você abrir a calculadora aqui, você pega R$8 mil e você multiplica o limite do seu saque por R$2,5 mil. O limite do meu cartão de crédito é de R$20 mil. Jonas, você tem certeza disso? Tenho certeza absoluta. Eu liguei na central, confirmei e ela falou comigo que a liberação de mais crédito desse cartão, por exemplo, eu estava para passar uma compra de R$5 mil, se eu não me engano. Não, R$3 mil ou R$4 mil. Eu liguei lá e ela falou, olha, eu não consigo aprovar para você essa compra. Tem que ter mais relacionamento, tem que usar mais tempo o cartão, tem que ir tendo faturas mais altas, porque esse cartão de crédito, eu tenho ele há pouco tempo, tá? Eu devo ter ele há uns 3, 4 meses e comecei a usar mesmo tem tipo 2 meses, assim, que minha fatura está vindo, sei lá, R$2,500. Então minha fatura não está vindo tão alta, liberar em tanto crédito assim, tá? Então não caia na ilusão que as pessoas falam que esse cartão aqui, ele é sem limite, tem um limite infinito, que você pode passar um carro que não é assim, tá? Esse limite do American Express aqui, ó, que é o relacionamento da Amex, tá? Ela é bem criteriosa e a moça até falou comigo, olha, vai usando o cartão, espera mais um pouquinho, que com o tempo ele vai liberando mais para você, mediante ao seu padrão de consumo. Então se você é uma pessoa que tem aqui, igual eu, R$20 mil de limite, mas gasta só R$1 mil, R$2 mil, R$3 mil, esquece, não vai aumentar, tá? Não vai aumentar, você tem que travar o limite dele, igual eu fiz aqui, e todo mês mostrando para eles que esse limite não dá para você, que você precisaria aí, no caso, de mais limite. Então você pode ver que eu estou com o disponível aqui, ó, R$87 e R$38. Então, na verdade, eu estou liberado R$87 e R$38 vezes 2,5, eu tenho um limite ainda disponível de R$218, tá? Então não caia na ilusão, tá? Igual muita gente fala aí, passa a informação errada, que o Mamex, que o Deplatinocard, o Gold, o Green, tem limite infinito, tá? Não é assim que funciona, vai seguir o seu padrão de consumo, tá? Esse cartão aqui é baseado, por isso fala sem limite pré-estabelecido. Ele vai ter uma liberação de limite mediante ao seu padrão de consumo, ao seu relacionamento com a Mamex ali, beleza? Então é isso, se você gostou, deixa o like, se ficou alguma dúvida, joga nos comentários que eu te ajudo. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!